Fala galera, já deixou seu like no vídeo? Ativou o sininho? Então já faça isso e compartilha esse vídeo aí com o maior número máximo de pessoas que você conseguir pra que nós possamos aí ter uma rede muito bacana, tá legal? Eu quero trazer essa notícia pra vocês aí do novo presidente da Embratur, que disse que quer trazer parques da Disney e da Universal para o Brasil. Porém galera, a gente já sabe que em fevereiro a Disney disse que não tem projeto algum pra trazer os parques dela aqui pro Brasil. Então isso é bem importante ressaltar. Mas eu vou ler um pouco do escopo que eu fiz aqui pra vocês, porque é o que? O empresário Egilson Machado Neto, ele tomou posse do Instituto Brasileiro de Turismo, mais conhecido como Embratur, no último dia 29 de maio. Com uma meta ambiciosa, que foi o que eu disse pra vocês, trazer os parques da Disney e da Universal para o país como um investimento gigante pro setor aí. Porém ele ainda destacou que planeja aumentar a visibilidade do Brasil no exterior e atrair mais visitantes para o país. Porém galera, a gente sabe né? A pessoa hoje em dia faz muita campanha, depois que entra, fala, fala, fala e talvez não faz nada. Porque isso é algo muito ambicioso, algo muito complexo de se conseguir, porque como eu disse, a Disney disse que não tem nenhuma previsão pra implantar nenhum parque dela aqui no Brasil por enquanto. E aí ele afirmou então que vai manter os contados e parceria aí pra trazer esses parques para o Brasil. Lembrando que a Disney já faz sucesso não só nos Estados Unidos, mas também no Japão, Inglaterra, Costa Rica, na França, em Dubai e em outros locais aí do mundo. E ele planeja então transformar a Embratur, que hoje é uma autarquia né, na verdade, uma agência para o desenvolvimento de turismo. Se isso vai acontecer, não sei, que ele disse também que vai trazer aí os traders né, os investidores pra dentro da Embratur, pra que possa aumentar aí o turismo de uma forma mais agressiva no Brasil. E ele vai procurar também parcerias aí, tanto dos investidores como iniciativa privada, pra promover o Brasil no exterior. Mas, isso é algo que a gente vai ver se vai acontecer e também a médio e longo prazo né galera. Porque ele ainda defendeu ainda o maior uso dos aeroportos regionais, pra que possa fazer o que? Adotar estratégias pra complementar as redes hoteleiras, que hoje atualmente tem só 50% dos leitos ocupados. É uma porcentagem muito grande que ainda sobra na rede hoteleira né. Então é algo assim bem ambicioso e lembrando que não é de hoje que se cogita a Disney estar no Brasil, mas vamos aguardar se esse presidente vai ser muito bom pra Embratur, se vai ser muito bom pro Brasil. E quem sabe, dando certo uma parceria, nós não temos os parques da Disney e da Universal, que são fabulosos aqui no nosso território. Tá bom? Espero então que vocês tenham gostado dessa notícia. Não esqueça aí, deixa o seu like, curta, compartilhe, favorite muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo!